Música Oi pessoal eu trouxe um desenho, então eu vou falar um pouquinho e já falo o nome beleza? Então vamos lá no ano 198 da era solar em Tóquio. Bombeiros especiais lutam contra um fenômeno chamado combustão humana espontânea. Onde seres humanos são transformados em monstros chamados infernais. Enquanto os infernais de primeira geração causam a combustão humana espontânea, as gerações posteriores possuem a capacidade de manipular as chamas, mantendo a forma humana. Shinra Kusakabe, um jovem que ganhou o apelido de Pegadas do Diabo por sua habilidade de inflamar seus pés à vontade, junta-se a companhia especial de bombeiros 8, composta por outros usuários de chamas que trabalham para extinguir quaisquer infernais que encontrem. Quando surge uma facção que está criando infernais, Shinra começa a descobrir a verdade por trás de um misterioso incêndio que causou a morte de sua família há 12 anos. Como você sabe um pouco o nome está aqui beleza? Se gostou deixe joinha e compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho